Seu delegado Seu delegado Seu delegado Toda moça da cidade Já tem medo do Tadeu Ele é um animal Mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Um irmão que era alegre De repente entristeceu Ele fez tantas promessas Depois desapareceu Vem que eu avisei pra ela Sem cuidar do Tadeu Seu delegado Ele pegou minha irmã Seu delegado Ele pegou minha irmã Seu delegado Ele pegou minha irmã Seu delegado Seu delegado Seu delegado Seu delegado Ele pegou minha irmã Seu delegado Seu delegado Ele pegou minha irmã Toda moça da cidade Já tem medo do Tadeu Ele é um animal Ele é um animal Mais feroz Que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Minha irmã Que era alegre De repente entristeceu Ele fez tantas promessas Depois desapareceu Tem que eu avisei pra ela Sem cuidar do Tadeu Seu delegado ious Seu delegado Seu delegado Seu delegado Seu delegado Ele pegou minha irmã Seu delegado Seu delegado Seu delegado Ele pegou me irmã Seu delegado Pidal Tadeu, ele pegou minha irmã Toda moça da cidade, já tem medo do Tadeu Ele é um animal, mas feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele, geralmente se perdeu Minha irmã que era o leque, me refém, me desceceu Ele fez tantas promessas, depois desapareceu Tem que eu avisei pra ela, tem cuidado do Tadeu Seu delegado Pidal Tadeu, ele pegou minha irmã Seu delegado Pidal Tadeu, ele pegou minha irmã É, os bichos aristas que estão danados, viu Toda moça da cidade Já tem medo, puta Deus Ele é um animal Mas será que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Minha irmã que era amém De repente se perdeu Ele fez quantas promessas Que quando desapareceu Vem que eu abdeço a ela Nem os olhos me contassem Deus é legado, o final da Deu Ele pegou minha irmã Deus é legado, o final da Deu Ele pegou minha irmã Deus é legado, o final da Deu Ele pegou minha irmã Seu delegado, o final da Deu Ele pegou minha irmã Seu delegado, o final da Deu Ele pegou minha irmã Seu delegado final está nele Seu delegado final está nele